A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém Uma multidão já tinha se apontado pela estrada Esperando para dar as boas-vindas ao Rabi Que operava milagres, pois muitos, muitos diziam que ele era o Messias Olha Jesus! Jesus! Senhor e Tenha, Senhor e Tenha, Senhor e Tenha, Senhor e Tenha O Espírito Senhor Seja bendito o nome que o vos caras, o vos caras Seja bendito o nome que o vos caras Seja bendito o seu poder e com parabéns Seja bendito o seu Filho e o Pai Seja bendito o seu poder e com parabéns Seja bendito o homem que eu vou sanar, vou sanar Seja bendito o homem que eu vou sanar, vou sanar Seja bendito o homem que eu vou sanar, bendito o homem que eu vou sanar Sua cança sem igual Digno e louvão Eu vou em mim Eu vou sanar Eu vou sanar Digno Digno e louvão Digno e louvão